Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, voltamos mais uma vez falando de Neymar, Anitta, Bruna Marquezine e novas informações aqui, super mega power kent e vocês vão conseguir entender o que aconteceu, né, exatamente porque que Neymar ficou com Anitta. Galera, eu já adianto pra vocês que ele fez de vingança é isso mesmo galera, ele se vingou da Bruna Marquezine e vocês vão saber de tudo aqui no canal antes peço pra vocês se inscreverem no canal, se ele fala que mais de 80% passa por aqui, se esquece de se inscrever então não se esquece dessa vez e deixa o seu like. Olha só porque eu vou contar como tudo de fato aconteceu quando aconteceu, Marquezine tinha acabado de descer do palco e ela acabou esbarrando no Neymar e os outros amigos dele ao ver a ex-namorada, Neymar acabou indo até ela e estendeu a mão para cumprimentá-la, como mostra nesta foto que estamos vendo só que ela fez o seguinte, ela simplesmente virou a cara para o jogador brasileiro Neymar realmente, ela ignorou ele e que por sua vez não ficou nada feliz e falou para os seus amigos, os seus famosos parças essa garota é treta, vamos embora e assim que ele estava saindo de lá, quem é que surge? quem, quem, quem? Raimundo Nonato? Não, Anitta exatamente, que chegou naquela hora com os seus seguranças daí Neymar, após ter tomado esse fora da sua ex-namorada Bruna Marquezine ficou com a Anitta e deixou ela e juntamente com ela acabaram deixando o local, descendo as escadas e o que aconteceu? Bruna Marquezine acabou chorando muito e aparentemente ela chorava de raiva uma vez que ela já sabia, lembrou ali que os dois já haviam ficado antes ela estava ao lado de Carol Sampaio, Isabel Goulart e Letícia Almeida e repito, ela não parava de chorar e dali mesmo decidiu ir embora e deletar seu Instagram para se preservar mediante isso tudo, foi esclarecido por que Neymar ficou com a Anitta e simplesmente andou e andou para se alguém visse, se alguém filmasse, etc foi, de certa forma, uma vingança daí eu pergunto também, a gente tem que olhar sempre os lados da moeda todos estavam aqui meio que indo em cima da Anitta, indo em cima do Neymar mas também a Bruna deu uma, né, uma ignorada nele e ele acabou aí de raiva se vingando ela acabou também sendo bastante imatura, deletando o Instagram tudo foi uma grande maturidade, vamos combinar, né não estou aqui aliviando a barra de Neymar, dentro de Anitta, né não achei tão legal o que eles fizeram mas também porque que ela deu as costas para ele poderia ter dado um oi e tal, cumprimentado, enfim, né eu acho que isso aí poderia ter amenizado algumas coisas embora, repito, tudo foi muito, muito, mas muito imaturo mesmo da parte de todos eles e ao que sabemos, Bruna já está bem, né já se recuperou ontem mesmo, no Dia das Mulheres ela reativou o seu perfil do Instagram é isso aí, galera eis que a verdade surge, a verdade aparece e fica mais esclarecida, né e vocês acham que, dessa forma, o Neymar e a Anitta estão menos errados? se é que eles estão errados mesmo, né é complicado realmente apontar o dedo eu disse nos vídeos anteriores que eles poderiam ter ficado, sei lá mas longe dali, né sem que a Bruna soubesse seria muito chato mas mediante essa situação isso aí eu acho que amenizou um pouco o lado dele, né já que ela não quer falar comigo então eu vou ficar com quem eu quiser mas aí pro outro lado, repito foi bem imaturo também sei lá, cara é meio complicado isso aí porque é coisa de momento, né o que vocês acham? comentem aqui deixa a sua opinião e o seu like pro vídeo porque esse vídeo mereceu notícias quentes aqui no canal Hot Notícias